Hoje recebi aqui um e-mail do Paulo Mascotti, que é historiador, torcedor atleticano, e ele me informou sobre um site que foi criado por torcedores do Atlético para informações do clube, dragãogoiano.com. Fiz um print aqui da tela e achei bacana, viu? Site bem feito. Coloca aí, por favor. Tá vendo, Doni? Tô vendo. Muita notícia. Não, é muito legal. Notícia do futebol goiano, notícias do esporte nacional, notícias do Atlético, as entrevistas coletivas, em áudio e vídeo. Uma iniciativa aqui de um torcedor, o Paulo Mascotti me mandou um release, do dragãogoiano.com, aqui ó. O site conta com a colaboração de jornalistas, como o Eric Maravilha, que é da Rádio Brasil Central, foi nosso companheiro aqui na PUC. O Alex Rodrigues, que é repórter do Atlético lá na Rádio CBN. Além de historiadores atleticanos, como o Paulo Vinícius Mascotti e o Orieste Gomes, que escrevem sobre a história do clube, e ainda de torcedores apaixonados, como o engenheiro Maicon Emílio, o estudante Lucas Rocha, o advogado e presidente da Academia Aparecidense de Letras, Renato Rodrigues, e do jornalista e membro da torcida organizada Dragões Atleticanos, André Paiva. O site é do Carlos Eduardo Terra, o Cadu, que é um economista apaixonado pelo Atlético, ele que tomou essa iniciativa. E estão de parabéns pela iniciativa, penso que o próprio Atlético deveria ter esse tipo de iniciativa, de estar colocando e deixando o torcedor apaio e o próprio clube. É claro que o Atlético tem um site dele, mas assim, as notícias são, elas não são... São chapa branca. É, são notícias mais voltadas para os interesses do clube. Eu vi um negócio interessante ali, eu gostei da notinha que estava ali. Pode voltar, pode voltar na tela, por favor, do site. A própria notinha que fala do Márcio ter votado no gol que ele sofreu. Ele votou para o Wendel Lira como o gol mais bonito, que é interessante. Está bem aqui, olha. Estava pensando nessa situação. E o Márcio na história também, né? Porque a gente tem os jogadores do Goianésia, teve o Damata, que foi o jogador que deu o último passe, também já teve a oportunidade de falar sobre essa questão, mas tem o lado do Márcio, né? O Márcio que foi o goleiro que sofreu o gol e ele também entra para a história do futebol goleiro como o goleiro que tomou o gol mais bonito de 2015, do futebol mundial. E o Márcio falando sobre a situação, que é bacana. E aqui tem um mural do Twitter, está vendo, Doni, a direita aqui? Estou vendo. Em que você tweeta algo sobre o Atlético e já aparece aqui no site também. Bacana, né, Doni? É, a internet permite esse tipo de situação. Eu acho que as pessoas devem... O atleticano deve apoiar. Os outros desportistas também, já que tem notícias aí em geral. A gente mesmo que lida com o futebol, a gente está sempre olhando essas coisas todas, esses sites todos aí que trazem notícias. São, às vezes, companheiros, às vezes, são não jornalistas, como é esse caso aí. Tem a colaboração dos meninos, o Eric Maravilha e o Alex, mas os outros não são jornalistas profissionais, pelo menos exercem outras funções. Mas é sempre uma iniciativa boa. E é legal porque você tem uma outra visão. Vai tratar um pouco das coisas com a visão do atleticano, mas sem ser. Porque o site do clube tem que ser isso mesmo. Ele é a chapa branca, ele é o do clube. O clube divulga ali as coisas que ele está divulgando. E, aliás, até mencionando isso, o Cleis tem razão. Os clubes goianos precisam aprimorar um pouco mais isso. Eu penso assim, que como eles disponibilizam a entrevista coletiva, põe vídeo, o clube tem condição de fazer isso. E o próprio clube poderia fazer isso no site dele, entendeu? Pois é, o Vila e o Goiás... O torcedor, de repente, que não tem a oportunidade de nos ver, de ouvir uma rádio e, de repente, o cara está tarefado, ele pode chegar lá e ver o que aconteceu. Eu quero ouvir o que o meu jogador do meu time falou hoje. Ele vai lá no site do clube dele e vê a coletiva, ou ouve a coletiva. É o que eu estou dizendo. Na realidade, os clubes precisam profissionalizar um pouco esse departamento de imprensa deles, até para isso. Porque você tem aí... Hoje, você tem televisão pela internet. Os clubes grandes têm isso, fazem isso. Fazem isso e dão como bonificação e atraem os patrocinadores deles. E aqui, jogo treino no CT do Rias Magalhães hoje à tarde. O time profissional venceu o time sub-20 2x0. Gols do Viçosa de pênalti do William Schuster. O Wagner Lopes começou o jogo com o Márcio. Ednei Marlon, Marcos Vinícius e Thiago Romulo, que é volante improvisado. Pedro Bambu, Elton, Magno Cruz e Amorim. O Jorginho fora por falta de peso. Ele precisa ganhar peso para voltar à normalidade nos treinamentos. Fígado com feijão. É uma boa. Ah, é uma delícia também. Não, não é... Gilcinho e Júnior Viçosa. Esse foi o time. Sábado, 4 horas. Jogo treino no Antônio Ascioli. Aí não é jogo treino. É amistoso contra o Gama. Gama do Distrito Federal. É, estava marcado antes para o CCT, lá onde foi o jogo treino hoje. Mas aí vai ter cobrança de ingresso. Só que o Atlético mudou para o Ascioli até para poder cobrar o ingresso. E esse dinheiro vai ser revertido na reforma do Ascioli, que o Atlético pretende deixar à disposição para o Campeonato Goiano ainda. E jogar partidas da Série B lá no estádio do Ascioli. E talvez até alguns jogos também, dependendo do que o Atlético só deve enfrentar, caso ele avance, um time mais forte na terceira fase, que seria no caso o Fluminense. O Fluminense avançando, está na mesma chave do Atlético. E poderemos, pela primeira vez na história do futebol goiano, ter um confronto local na Copa do Brasil, já que o Atlético enfrenta o Ipiranga de Erechim e a Aparecidense pega o esporte. Se os dois passarem, se enfrentarão na segunda fase. Essa receita, essa é boa. Inclusive, eu tomei isso lá no Atlético mesmo. O quê? Feijão com fígado batido ali. Feijão estava lá, já foi embora. Não, feijão, feijão mesmo. Pega o feijão, cozinha o feijão, o fígado cru, bota no liquidificador, bate e toma. Receita do Departamento de Preparação Física do Atlético. Tomei lá no Atlético. Ainda estamos vendo. Deu resultado, né, Dom? Não, mas eu tomei umas vezes só e não fiquei lá. Ana Maria, Ana Maria.